Música Olá pessoal, aqui é o André E nesse vídeo eu vou falar um pouco dos Addons e dos Macros para o Guerreiro Fúria Que é a terceira parte dos nossos guias para o Guerreiro Fúria PV Então, os Macros eu vou mostrar dois E mais um que eu costumo usar, que não é muito comum Mas eu vou explicar daqui a pouco por que O primeiro Macro, o que são Macros? São sequências de comandos que vamos programar Para realizar em apenas um clique, em apenas um ícone Isso vai facilitar muito a rotação Então o que eu faço? Eu vou aqui no canto esquerdo da tela Eu clico nesse balãozinho aqui E clico em Macro Ou eu posso digitar aqui no chat Barra Macro Quando esse Macro abre A primeira coisa que eu vou fazer é clicar em Novo Então o primeiro Macro que eu vou mostrar para vocês É o Furi Burst Macro Que é isso? É o principal Macro para o Guerreiro Fúria Que é o que vai dar aquele Burst inicial de DPS Na rotação que eu falei no vídeo anterior Então após escrever o nome do Macro Você vai dar o nome que você quiser ao Macro Escolhe um ícone para esse Macro Eu escolho aqui essa medalha, tanto faz Eu vou botar OK No momento que você bota OK vai aparecer aqui Insira os comandos da Macro Que vai ser os comandos que você vai Programar Assim entre aspas O que você quer que se realize quando você clica esse ícone Então esse Furi Burst Macro O que ele vai fazer? Ele vai usar todas aquelas habilidades que nós usamos no início Que é o desejo de matar, temeridade E a raiva interior, agora no 4.3 Para já iniciar a rotação com bastante DPS Por quê? Porque se utilizamos no início, como eu já comentei Nós vamos poder utilizar de novo durante uma batalha Durante um encontro Então a primeira coisa que eu tenho que digitar é Barra Cast O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai usar habilidade Qual é a primeira habilidade que a gente vai botar? O desejo de matar Essa é a primeira Digitou isso? Aperta Enter e vai para a próxima linha Barra Cast novamente E bota a segunda habilidade Temeridade Que é a segunda habilidade muito importante para o Guerreiro Fúria Próxima linha Aperto Enter Digita de novo Cast E aí entra a raiva anterior Anterior A gente tem errado ali Anterior Feito isso O que vai acontecer? A gente vai digitar barra use O que barra use é? É quando você não vai utilizar uma habilidade do seu guerreiro Você vai utilizar uma poção Ou algum item que ele tenha no corpo Por exemplo Normalmente os Barlocks Você pode ver aqui Eu não tenho nenhum barlock que possa ser utilizado As vezes você pega barlocks Que aparece assim Ao utilizar Clicar nele Ele vai dar uma certa quantidade de força Uma certa quantidade de crítico Digamos por exemplo que o meu berlock Esse aqui Cagila do dragão final Ele me desse crítico ou força ao clicar nele E eu quisesse botar ele nesse macro O que eu digitaria? Barra use Digitaria lá o nome dele Cagila do dragão Nós temos que sempre utilizar Que é poção de sangue T golem Procure sempre ter isso no seu inventário Feito isso Após digitar todos esses comandos Não tem nenhum botão Como você pode ver De botar ok De fechar Você simplesmente fecha Antes de fechar Você vai arrastar esse ícone Aonde você quer utilizar Vou botar B aqui na frente E vamos fechar Então Como funciona? Você vai iniciar sua rotação normal Vai dar um tempinho Vai pegar um pouco de raiva lá O suficiente Para executar todos esses comandos E aí vai simplesmente clicar O que ele vai fazer? Ele vai usar tudo isso E aí você Bom Vai continuar sua rotação Com todas as habilidades Que nós colocamos ali Não vai precisar clicar uma por uma Você vai usar todas ao mesmo tempo Certo? Esse é o primeiro macro O segundo macro Que eu vou mostrar para vocês É o macro de sobrevivência Ele se baseia na regeneração enfurecida O que acontece? Para poder utilizar a regeneração enfurecida Que vai recuperar 48% do seu HP Você precisa estar enfurecido Você precisa estar com um buff de enfurecido De raiva E para isso a gente tem que utilizar a raiva incontrolada Claro que é simples A gente clica no raiva incontrolada E clica depois na regeneração enfurecida Mas caso você queira transformar isso Em um botão apenas Para você clicar duas vezes A gente faz o seguinte Vai botar novo Então bota lá Regeneração enfurecida Arrastou para a sua barra Seja qual for a barra que você queira colocar E vai fechar Tem que ter cuidado para não digitar nada depois disso A gente tem que fechar direito Como a gente fez Esse macro Ele só vai facilitar Uma questão de espaço Porque no momento que a gente quer utilizar isso A gente vai clicar uma vez Você vai clicar em raiva incontrolada Vai clicar de novo E aí ele vai utilizar a regeneração enfurecida Vai regenerar HP Então se você quiser deixar a sua barra no canto Em um caso que você precise Ajudar os healers Você vai clicar duas vezes Nesse botão E você vai recuperar esse HP na hora Esse seria o segundo macro O terceiro macro que eu vou mostrar É um macro que ele não é muito comum Ele é muito utilizado Mas que eu tenho utilizado bastante E eu vou explicar por que Como vocês podem ver no outro vídeo Na nossa rotação Nós utilizamos o golpe furioso Como o terceiro comando na rotação Mas o golpe furioso Ele é um golpe que ele tem que estar habilitado Como a regeneração enfurecida Nós temos que estar com um buff De enfurecimento E nem sempre isso acontece Então o que eu faço Eu crio um macro Um único botão Onde eu coloco o sede de sangue Que é a base da nossa rotação Somado ao raiva incontrolada Ou seja Sempre que eu estou realizando a rotação Estou sempre clicando no sede de sangue Ao mesmo tempo Eu estou utilizando o raiva incontrolada Sempre que ele estiver habilitado Então eu não preciso sair da minha rotação Para vir a clicar no raiva incontrolada Fora dela Sempre que eu estou realizando essa rotação Automaticamente eu vou estar habilitando O meu golpe furioso Você não encontra isso em sites Eu acho que não sei se é muito utilizado Para ser sincero Eu tenho utilizado bastante Então o que eu faço Eu vou clicar aqui em novo Vou botar assim Bota bloat O nome do sede de sangue Que é bloat 2 Escolha um ícone qualquer Vou botar esse aqui Ok Então o que você vai fazer Vai clicar primeiro No raiva incontrolada Então cast Barra cast raiva incontrolada E passa para o próximo Que é o sede de sangue Esse macro Ele vai substituir o nosso botão de sede de sangue Que é básico Na nossa rotação como fúria Então feito isso aqui Eu vou arrastar ele para cá E vou substituir pelo sede de sangue O que acontece Quando eu começo a realizar a minha rotação Eu vou clicar nele E automaticamente No que eu clico o sede de sangue na minha rotação Eu já vou habilitar o próximo Que é O golpe furioso Então o golpe furioso Sempre que possível Sempre que eu puder habilitar ele Com a raiva incontrolada Eu já está automaticamente habilitando Ao realizar a minha rotação Isso tem me ajudado muito Isso tem me facilitado Eu estou acostumado a usar desse jeito Mas você pode testar E utilizar do jeito que preferir Bom, esses são Três macros De jogo básico Básicos para o fúria Mas tem outros macros Claro, tem muitos outros macros Se você pesquisar Na internet Pesquisar em sites Em guias Você vai ver que tem diversos macros A maioria é voltado mais para o PVP Não tanto ao PV PV não tem muitos macros É isso mesmo Você pode até Encontre algum outro Voltado à sobrevivência A equipar escudo A mudar para proteção E coisas do tipo Mas no PV Esses são os macros principais Quanto aos addons Utilizados Como você pode ver na minha tela Eu não tenho quase addons Eu deixo a minha tela O mais simples possível Mas são poucos addons Voltados exatamente Ou especificadamente Para Fúria Guerreiro Fúria Se você procurar Lá naquele site Que eu comentei No vídeo de addons Que é o Cursing É muito importante Você ter o programa O client do Cursing Instalado Porque sempre que você Abrir Ele vai mostrar As atualizações E você não vai ter que Baixar toda vez Que tiver uma atualização Manualmente E instalar manualmente É muito mais fácil Com o programa Para Guerreiro Fúria Vai ter um addon Que se chama Spell Flash Que tem só para Guerreiro Fúria Para Guerreiros em gerais Que você configura E ele faz o que? Os botões Vão É Ou aumentam de tamanho Ou se iluminam De acordo com A rotação Que você programar Mas eu vou dizer Por que eu não uso Eu não uso Porque ele se torna Meio que um Guitar Hero Parece que você Está seguindo Um Step Mania Uma sequência De botões Daqueles joguinhos De dança Fica uma coisa Muito automática Ao meu ver Pede a graça Tem jogadores Que gostam Que acham Que facilitam muito Eu utilizava um programa Que se chamava Enraged Era muito semelhante Mas era voltado Só ao Guerreiro Fúria E ele ia mostrando Mais ou menos Na sequência A gente botava As habilidades Mais importantes Na nossa rotação E ele ia mostrando De acordo com a nossa raiva Qual habilidade Deveríamos usar Hoje Os únicos macros Que eu utilizo É o Rage Bar Que esse aqui Como você pode ver Ele está aqui Embaixo de mim Eu movo essa barra Aonde eu quiser Por que? Porque a nossa Barra de raiva Ela fica lá No canto esquerdo Eu tenho que ficar Olhando pro canto esquerdo Pra ver quanto De raiva eu tenho Com essa barra Eu simplesmente Boto aqui perto Vou jogando Eu não vou Deixar de prestar atenção Nas mecânicas Dos chefes Dos encontros E etc Facilita muito Fora que ele mostra Com muita clareza O quanto eu tenho De raiva Fora esse Os únicos macros Que eu utilizo São macros Que podem ser utilizados Pra qualquer classe É o Recount Que está aqui no canto Sempre deixo no canto E o Bartender Que organiza as barras Como você quiser Está meio desorganizado Minhas barras aqui Mas o Bartender O que ele faz Ele tira Aquela barra Do Warcraft Aquela clássica Que é a arte Barra de arte Que diz aqui Se eu clicar com o direito No Bartender Vai estar assim Blizzard Art Bar Eu posso Botar Enable Vocês vão ver Vai aparecer aqui de novo Aquela barra que a gente inicia Eu posso botar Desabilitar Então desabilito Cada barra Você vai configurar O tamanho dela Vai configurar Onde ela vai poder ficar E isso vai Vai diminuir Digamos assim O tamanho Da sua tela Você vai ter mais Visualização Não vai ter aquela coisa enorme Aqui O chat vai poder Ficar mais no canto Mas Addams para Guerreiro Furia são esses Tem outros? Tem São todos voltados A A Rotação Eles são tipo Spell Flashes Vou mostrar o que você deve fazer Vai ter Addams Que vai Modificar O texto Ali A fonte Dos danos Vai ter Addams Que vai Mostrar HP Vai mostrar outras coisas Algumas informações Na sua tela Eu não utilizo Eu não utilizo porque eu não gosto Eu acho que fica muito poluído Mas isso vai de cada um Eu tive Péssimas experiências com Addams Por utilizar muito Addams E ter alguns bugs Ter alguns glitches Devido a isso Mas Acho que o jogador Ele escolhe o que preferir Isso foi um pouco dessa parte Espero ter ajudado Como sempre Espero Ter Deixado bem claro Como se formam os macros Como a gente cria os macros Os macros você vai criar Do jeito que você quiser Sempre Cast Barra cast Quando for utilizar uma habilidade Sempre use Quando for utilizar um item Ou uma poção Ou alguma coisa Que não faça parte Da Do seu livro Ali De habilidades Do Guerreiro Fúria Eu queria agradecer Para quem assiste Por quem Manda mensagem Quem está Dando suporte ao canal Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau